Neemias, ele para, começa a trabalhar com o povo e o povo começa a pegar ânimo, começa a levantar os muros, quando Neemias e o povo começam a levantar muros, Neemias encontra com vários tipos de pessoas, não vai dar tempo de eu falar, mas ele encontra com desanimado, com animado, com relaxado, encontra com tudo, mas está todo mundo ajudando ele a construir, com alguma coisa serve, tem gente que às vezes não faz nada, mas só o fato de ele estar perto da gente, a gente já dá um, ele fala, ainda bem que está aqui, então alguma coisa serve, depois um dia eu venho falar das características das pessoas que estavam com Neemias, Neemias, quando ele começa a reconstruir, a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que os amigos de Neemias se levantam contra ele, você está assustado porque seu amigo se levantou contra você, você está assustado porque alguém da sua família levantou contra você, é natural, na Bíblia já aconteceu isso, ei, quem traiu Jesus não foi ninguém de longe, alguém que estava perto, é natural, a Bíblia do Neemias começa a zombar dizendo o quê? Você vai voltar a fazer faculdade? O quê? Você vai mandar currículo de novo? Você vai, agora com 50 anos que você vai tirar sua CNH? É natural que os de perto zombam da gente, porque os de perto conhecem as nossas deficiências, quando eu fui ser habilitada, primeiro eu tirei um bilhete, eu falo, porque demorou para mim aprender a dirigir, demorou mesmo, antes de eu falar que eu sou o bom, eu dirijo, mas quando eu dirijo o céu para, Deus fala, ó, pega todos os anjos e guarda ela, mas eu dirijo, mas eu dirigi, eu bati cinco carros, só cinco, um dia eu chorei e falei para Deus assim, eu não vou dirigir mais, porque eu sou, infelizmente eu sou assim, quem confessa e deixa alcança misericórdia, eu não deixei ainda, mas eu vou deixar, eu estou dirigindo, se eu ver a pastora Terezinha, lá não sei mais, passou a Terezinha lá com o volante, e eu quero falar tchau, eu quero dar beijo, então eu não me concentro naquilo que eu estou fazendo, é de mim, eu quero cumprimentar o povo, e eu bati várias vezes o carro, as pessoas diziam para mim, desiste disso, eu rastei caçamba, essas caçambas de construção, rastei no carro, e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, desista, você não leva jeito para ser motorista, eu desisti, chegou uma hora que eu precisei dirigir, eu chamava a Marina e falava, Amar, vamos comigo, leva eu, vamos, 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 a Amar me trazia, e ela dizia, pastora, agora é de noite, tem menos movimento, porquê que a senhora não leva o carro? E quando eu vi, eu estou indo para São Paulo sozinho, ei, ande com pessoas que acreditam em você, não com pessoas que zombam de você, se eu ficasse olhando o zombador, porque os zombadores sempre são maiores, vários diziam, você não leva jeito, você não consegue, mas Deus levantou Neemias e falou, você pode, tenta de novo, começa outra vez, porque vai dar certo, ei, não deixe ninguém fazer você desistir de você, não desista de você por causa dos outros, fique perto de quem acredita em você, tanto é que a Bíblia diz que Neemias, não foi nem ele dar resposta, ele mandou outro, falou, eu nem vou dar resposta para esses perturbados, diga para ele, nós estamos fazendo uma grande obra, e nós não vamos descer, ei, largue mão de ficar tomando satisfação com o zombeteiro, com o fofoqueiro, coloca ele no joelho e fala, Deus vai lá dizer para ele, que nós estamos fazendo uma grande obra, nós não vamos descer, porque cada vez que nós descemos, para tirar satisfação com quem está zombando, com quem está duvidando, nós vamos minando a nossa força, e quando então nós não podemos descair, com quem tira a nossa força, fica de pé minha filha, você de vestido cinza, cada vez que você desce, você perde a força, ah não, eu vou descer para tirar satisfação, não, eu vou descer porque eu quero saber o que falar, não, eu vou descer, olha para quem fizer, você vai perdendo a força, foca, você está fazendo uma grande obra, a restauração vai começar por você, a restauração não vai começar nem por A, nem por B, a restauração vai começar por você, você olha e diz assim, está tudo destruído, a vontade que dá é de jogar tudo fora, e falar, eu vou embora, eu vou voltar para minha cidade, e aí Deus disse assim, deixa eu limpar, mas a restauração vai começar por você, ninguém restaura, ninguém constrói, em cima de sujeira, Neemias fala, eu estou ocupado, quem está ocupado não perde tempo, com fofoca, com mentira, ele fala, o mensageiro vai lá, avisa os opositores, enquanto eu estou aqui nesse altar, Deus está dizendo assim, diga essa igreja, vocês estão ocupados demais, para ficar preocupado com quem saiu, vocês estão ocupados demais, para dar ouvido, para aquilo que estão falando, tem uma grande obra a ser feita nesse lugar, ou menininha de vestido, você fica de pé minha linda, você, uma, duas, três, você é a quarta, vai de ser moço bonito, pronto, mais fácil, O Deus que está aqui, e que nós servimos, Ele é um Deus que grandes coisas faz, enquanto eu estou aqui, Deus fala assim, diga ela que eu estou preparando uma grande festa, aonde foi choro, vai tornar-se alegria, aonde teve dor, aonde teve perda, Deus está dizendo assim, vai ter conquistas, Ele é mando caia tia dessubia, há momentos que a depressão vem invadindo o teu coração, e tu diz assim, parece que eu estou perdendo o gosto pela vida, e Deus está dizendo assim, eu estou trazendo novo fôlego, eu estou trazendo nova força, Ele é mando caia tia dessubia, Deus está dizendo, diga minha filha, para que ela receba o abraço do Espírito Santo, para que o óleo de mirra tenha curado a dor dessa perda, e ela possa dizer, aonde teve perda, hoje eu consigo fazer gerar alegria.